Aqui do meu lado está o deputado Marcos Herbínio do PSDB. Deputado, eu queria que você falasse um pouquinho pra gente sobre os destaques do seu mandato em 2019. Bom, o primeiro deles é a ampliação do trabalho que a gente faz de habitação popular no interior de São Paulo. Hoje 7 mil famílias do interior de São Paulo tem o seu pedaço de terra e muito em breve vão poder construir sua casa. E aqui na Assembleia tem um projeto de lei meu que autoriza o Estado a receber terrenos doados por entidades, por sindicatos, associações com ônus. Qual é o ônus? É poder determinar, indicar as famílias que vão ser atendidas pelo programa. Porque hoje todo mundo tem que entrar no sorteio e se a entidade, o sindicato, a organização doa o terreno, me parece muito justo que ela possa indicar as famílias, claro que dentro dos critérios do Estado, de renda, de necessidade, para ocupar esses imóveis. E o que o senhor espera para o ano de 2020? Bom, eu espero que a gente consiga avançar em algumas coisas que eu particularmente defendo. Eu acho que o governador João Doria está certo, o Estado é muito inchado e ele precisa ser murchado, né? Ele precisa se concentrar naquilo que é o papel prioritário, que é segurança, educação, saúde e terceirizar aquilo que eu acho que não é papel do Estado. Então, esse processo de concessão, de privatização, eu acho que tem que acontecer. E deputado, quais foram os assuntos, na sua opinião, mais relevantes aqui na Assembleia em 2019? Eu acho que o assunto mais relevante foi esse, foi o de tornar o Estado um Estado mais enxuto, de você priorizar segurança, saúde e educação. E tem algum tema relevante que o senhor quer que continue para 2020, que seja, de repente, aprovado? Na verdade, o que eu gostaria também é que se tratasse aqui a questão de habitação na Assembleia de uma forma mais intensa. Eu acho que a habitação acabou sendo deixada para segundo plano e ela também precisa ser discutida. Eu acho que a gente precisa fazer uma discussão ampla, criar programas, criar formas de enfrentar esse problema que é tão grave e que aflige tanto a população paulistana e paulista, de uma forma geral, do Estado todo.